Então pessoal, na aula de hoje nós vamos ver esse assunto aqui, imperialismo. Quando ele vai acontecer? No finalzinho do século XIX, e a importância dele é que ele vai acabar se desdobrando em diversos outros fatores. Você vai ter a Primeira Guerra Mundial, você vai ter o período entre guerras, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Ou seja, tudo isso meio que parte de uma sequência que ela começa a se montar no imperialismo no finalzinho do século XIX. Então o que seria o imperialismo? Basicamente o imperialismo é uma solução para uma crise estrutural do capitalismo. Naquele momento você precisa de matéria-prima, mão de obra barata e abundante, mercado de consumidores. E com a chegada da Revolução Industrial, a gente está meio que chegando na segunda fase da Revolução Industrial, você precisa de um mercado muito grande, muito extenso. As empresas são gigantescas e justamente por causa disso você precisa de mercados consumidores muito mais extensos, matéria-prima em muito maior quantidade. Só que o problema é, se você lembrar do século XV, você vai ver uma crise do capitalismo que vai te levar para a expansão marítima. Ou seja, o resultado é você encontrar novas regiões e essas regiões vão suprir todas as necessidades. O problema é, no século XIX não existem regiões a serem descobertas. Então a grande sacada que esses caras vão ter é você invadir o que já é conhecido. Então, por exemplo, nessa figura você tem a Inglaterra, você tem a Alemanha, você tem a Rússia, você tem o Japão, você tem a França e aqui o pessoal do Oriente que está sendo invadido. Então você tem aqui eles fatiando, aqui uma faca, eles estão fatiando o mapa da África, do Oriente e, por extensão, também a América. Então, por exemplo, como é que são as empresas nessa época? As empresas são gigantescas, por isso que eles precisam invadir grandes territórios. Então você vai ter Coca-Cola, você vai ter a Kodak, você vai ter a GE. Então, essas empresas se organizam em grandes conglomerados e você vai ter, por exemplo, o Holding, que é quando uma empresa acaba tomando posse de outras empresas através de ações, ou seja, você está percebendo como é que o mercado é impiedoso. São grandes empresas, não tem lugar para pequenas empresas e grandes negócios aqui. Você tem o Trust, ou seja, quando uma empresa domina toda a linha de produção de um determinado produto. e o Cartel, quando empresas se organizam para dominar uma determinada fatia do mercado. Essas empresas vão acabar se misturando com governos. Você vai ter governos sendo depostos, regiões sendo dominadas por estados e empresas ao mesmo tempo. Você vai ter o Congo, que vai ser uma posse de uma única pessoa, que é o rei da Bélgica. E aqui você vai ter, basicamente, o que vai acontecer com a África. A África vai ser invadida. A África, a China, o Japão vai estabelecer um acordo, não vai ser invadido fisicamente, mas vai sofrer a pressão imperialista. E também a América, através de empréstimos, através de financiamentos. Ou seja, é uma invasão diferenciada, mas ainda assim é uma invasão. Se você observa esse mapa, você percebe que existem regiões da África onde você tem fronteiras, quase como linhas retas, feitas à régua. E, realmente, elas foram feitas à régua, o que a gente chama de partilha da África. Justamente essas invasões é que vão te levar a uma série de conflitos entre esses países invasores. Inglaterra, França, a Alemanha, a Áustria. E esses conflitos vão te levar para a Primeira Guerra Mundial, que é o assunto de uma próxima aula. E é isso. Valeu.